Olá pessoal, Tony Rodrigues, Além da Notícia. Neste vídeo eu queria convidá-lo a uma reação junto comigo. A entrevista concedida pelo ex-governador do Paraná, Roberto Requião, a um dos blogs, a um dos sites independentes do próprio Estado, onde ele questiona a legalidade e a validade das pesquisas eleitorais. Mas antes eu peço que você se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com seus amigos, familiares e admiradores. É o seguinte, ele concedeu uma entrevista e afirmou que as pesquisas eleitorais elas não têm validade, mas isso quando não interessam a ele, porque no Estado do Paraná os institutos mostram que o Ratinho Júnior seria eleito no primeiro turno. E ao ser questionado sobre isso, como pretende reverter, como está havendo essa situação, o Requião afirma o seguinte, carne se compra no açougue, peixe se compra na peixaria e pesquisa se compra no Instituto de Pesquisa. Veja só. Assista comigo e eu volto na sequência para a gente continuar comentando essa entrevista do Roberto Requião. Nós estamos observando agora nas pesquisas que estão apontando, pelo menos o que se passa por aí, que o Ratinho Júnior estaria praticamente sendo eleito no primeiro turno da eleição. O que o senhor tem a dizer? Dá para reverter esse quadro ou o senhor não acredita nesse quadro? Não tem nada. Pesquisa, Helder, você sabe. Você não é um meninão ser experimentado. A gente compra na empresa de pesquisa. Carne compra no açougue, peixe na peixaria. As pesquisas qualitativas mostram que o povo do Paraná ignora a existência do governo do rato. Agora, ele tem 104 outorgas de antena de rádio no Paraná. As televisões há 15 anos não me entrevistam. Eu acho que pesquisa hoje é um instrumento de campanha. Bem, mas ao analisar as pesquisas em nível nacional, o Requião afirma com o maior cinismo e disfarçatez que se possa imaginar. É muito difícil a gente ver tamanho cinismo em alguém que se invista das funções públicas ou que pretenda retomar a cena pública. Ele já foi governador, já foi senador. E ele disse o seguinte. Lula, de acordo com as pesquisas nacionais, ganharia com 60% das intenções de voto no primeiro turno. Nenhuma pesquisa até hoje colocou isso. Apenas o Data Lula e as pesquisas patrocinadas pelos bancos que são contra o PIX e que defendem a volta daquelas benesses instituídas nos governos Fernando Henrique e Lula para os banqueiros, é que defendem que ele ganha com mais de 40% ou que ele tem uma vantagem de mais de 40%, mas isso não resulta em vitória no primeiro turno. Então, o Requião, novamente questionado, ele justifica aí o seu posicionamento. Ele diz o seguinte. Os institutos em nível nacional estão agindo corretamente. Os que não estão agindo corretamente são aqueles aqui do Estado do Paraná. Então, fazendo um balanço de todas as pesquisas, a gente chega à conclusão que o Lula ganha a eleição com 60% no primeiro turno. Agora, as pesquisas daqui, elas não são verdadeiras. Você sabe que só entre 7% e 9% da população sabe que eu sou um pré-candidato? O rato bloqueou tudo. Eu não tenho espaço. Por isso, quero agradecer aqui de coração o espaço que você está me dando aqui em Santa Helena, no teu blog, nesse live maravilhoso. Veja só a quanta chega a falta de propósito desse candidato. Aliás, é importante que se diga que o Requião recentemente se filiou ao PT e foi um verdadeiro fiasco a sua filiação. Não tinha povo, somente aquelas pessoas do MST e alguns que foram colocados praticamente na marra para fazer público tanto para ele quanto para o presidiário, temporariamente em liberdade, Luiz Inácio Lula da Silva. Então, vamos lá.